Planejando para o fracasso das suas campanhas na internet. Bom, meu nome é Thiago Tesma do blog Mestre do Edwards e hoje tenho mais uma dica aqui de sucesso, mais algum ensaio aqui para você que talvez vai ajudar muito, talvez não, acho que eu tenho quase certeza que vai ajudar muito nos seus negócios. E bom, o planejamento do fracasso de uma campanha na internet é só um. Quando você não tem planejamento, é automaticamente transferido o planejamento do fracasso. Eu vejo muitas pessoas investirem na internet, investirem em campanhas sem ao menos terem um planejamento de anúncios, terem um planejamento, nenhum objetivo claro de onde quer chegar. E aí quando você não tem esse planejamento e esses objetivos claros, essas metas claras, você tem um planejamento de fracasso. E o planejamento de fracasso acontece em muitas, em muitos casos, em muitas campanhas que eu posso ver, que às vezes eu pergunto, e aí, qual é o seu objetivo? Qual é o seu planejamento? Onde você quer chegar? Qual é o seu objetivo de trazer tráfego para o seu vídeo ou trazer tráfego para o seu blog, para o seu site? A pessoa me diz, é só vender e tal. Não tem nenhuma meta diária específica realmente daquilo. Então, ele tem um planejamento de fracasso. Um planejamento de fracasso acontece quando você não tem um planejamento muito bem elaborado com metas, objetivos, estratégias e táticas para alcançar tudo aquilo que você tem colocado no papel. Então, a primeira dica que eu dou para você antes de iniciar as suas campanhas também na internet é você ter um planejamento. O primeiro, defina as suas metas. Qual é o seu principal objetivo de alcançar com as suas campanhas? O que você quer alcançar com as suas campanhas na internet, com os seus anúncios? Objetivo. Em cima do objetivo, você vai criar estratégias e táticas para alcançar esse objetivo. E no meio do caminho, você vai perceber que algumas táticas não deram certo e você vai estar no processo de otimização, de procurar sempre melhorar aquilo que está dando certo e tirar fora aquilo que não está dando certo. Então, lembre-se, o planejamento é muito importante. E eu tenho até uma história que eu passei alguns dias atrás. Uma pessoa me deixou no Facebook assim, Tiago, acabei de investir 10 mil reais em anúncios no AdWords e eu não tive ao menos uma venda, ao menos um resultado. E aí eu perguntei para ele, tudo bem, me passa o que você está fazendo que eu já vou tentar descobrir onde você errou. E a pessoa falou, Tiago, eu comecei assim, assim, assado. Aí eu falei, para, você começou errado. Ele disse, como assim? Eu nem contei ainda o restante, não. Você já iniciou errado. Por quê? O seu objetivo é gerar vendas, certo? Certo. Então, para esse tipo de campanha, vendas não é o recomendado. O objetivo de vendas não é específico para essa campanha que você criou. Esse objetivo é focado para fortalecimento de marca. É focado para branding, que a gente chama. Aqui o pessoal de publicidade sabe que costuma muito falar de palavra branding. Então, se você não definir o seu objetivo, qual é o seu objetivo? Ele falou, é venda. Então, por que você não faz campanhas focadas para vendas? Não, mas eu fiz. Você colocou o objetivo de venda, mas fez uma campanha focada em branding. E aí, você não vai ter venda. Então, o que acontece? Muitas pessoas cometem esse erro frequentemente nas campanhas. Define o objetivo, mas não criam estratégias, não criam planejamento. E esse planejamento tem que ser sempre otimizado para melhorar e também com metas claras, específicas do que você quer alcançar. Não é, claro, metas vagas. São metas realmente diárias que você tem que alcançar. Pode ser metas em vendas, metas em leads, metas em custo por conversão. Enfim, você vai definir a sua meta. E baseado na sua meta, você vai definir a sua estratégia e as suas táticas. E aí, então, você vai conseguir planejar uma campanha de sucesso. E aí, se você não tiver esse planejamento, como eu disse no início do vídeo, você vai ter uma campanha, um planejamento, desculpa, de fracasso. E que muitos anunciantes, muitos empresários, empreendedores têm esse planejamento. Quando você não tem um planejamento, o seu planejamento automaticamente é um planejamento de fracasso. Tá bom? Se você curtiu esse vídeo, se você gostou desse vídeo, dê um like aqui embaixo. E também se inscreva no meu canal aqui no YouTube, no blog do Messi e do Edwards, para você receber mais dicas, sacadas e ideias para impulsionar suas vendas na internet. Tá bom? Muito obrigado, um forte abraço. A gente se vê por aí. Tchau, tchau.